Satsang 1 3 de setembro de 2018 Jeannu Kayon E como de costume, através de questionamentos, e depois vamos falar sobre o que sai, ainda limitamos tudo o que está relacionado com explicações e com a compreensão, mas para seguir o que se vive agora, ou não. Com mais ou menos intensidade, que nós chamamos de alegria nua, sem objeto, sem sujeito, porque você teve, todos tiveram que constatar que esta alegria, é onipresente, desde o momento em que você não está apegado a nenhuma história, a qualquer sofrimento. O que quero dizer com isso é que, de uma maneira cada vez mais óbvia, e mesmo para pessoas que nunca ouviram falar de espiritualidade, vibração, energia, isso é chamado de silêncio. É claro que não é um silêncio do eremita que não fala, mas é um silêncio que corresponde a uma posição de consciência que é a mais adequada para viver esse estado de alegria. É também chamado de acolhimento, silêncio ou o que você quiser, mas este é um momento que você entende pela experiência de cada dia. Eu não falo de experiência espiritual, mas da vida do dia a dia, quaisquer que sejam as circunstâncias. Então há alguns anos nós falamos de largar, hein, de se desprender. Mas isso é mais que isso. A postura mais apropriada, e que é mais fácil de ver, além de qualquer interioridade, vibração, estrelas, abertura dos chakras ou outros, é a postura do acolhimento. A postura do acolhimento corresponde, em um nível prático, a todos esses conceitos que nos remetem a chamar a humildade, a transparência, a simplicidade. Esta é a postura em que você deixa espaço para o que é, além de qualquer ressentimento e além de qualquer explicação. Sempre nos foi dito e é hoje posto em prática, eu diria, essa capacidade de deixar atravessar, e assim acolher, qualquer que seja o acontecimento do corpo, da sua mente ou do mundo, e na França, Deus sabe que estamos bem posicionados para isso, se tomarmos o exemplo de tudo o que aconteceu neste verão em um plano concreto e social francês. Se eu tomar o exemplo das leis que foram passadas sobre a pedofilia, temos a certeza de que é uma abjeção, quando olhamos para a pessoa, não podemos não ser mexidos, mas mesmo assim, se chegarmos a simplesmente fazer este silêncio, deixar-se passar sem parar, quer dizer, sem reagir, mesmo internamente, você descobrirá que muito rapidamente, a alegria está lá. Então essa alegria toma muitas formas, todos nós a vemos na exuberância e no riso, ou no silêncio interior. É um estado que está além dos seres, que transparecem em tudo que você tem a viver. Não há mais nada a fazer hoje. Porque a chave final, ela é apenas nisso. Quando algo nos acontece, que isso seja para nós um sofrimento, um acidente, a partir do momento em que você é capaz, não para tentar entender, para não tentar reper, mas a princípio para se permitir de se atravessar, isto é, de acolher indistintamente até as coisas mais horríveis sobre você, sobre seu corpo, sobre a sociedade ou qualquer outra coisa. E que logo atrás, uma maneira de se expressar, que você vai ver cada vez mais extensivamente, que essa alegria é a marca do amor, porque enquanto você permanecer na palavra amor, mesmo nu, você a vê bem nas redes sociais e tudo mais, você sempre tem tendência e todos nós tendemos a projetar, comparado a um ideal. O marcador hoje de transparência e acolhimento, é a proporcionalidade da alegria que você vive, nos seus dias, não há mais nenhum outro. É o único marcador. E você é, nós somos todos, qualquer que seja o estado de partida, em, com os chakras do coração aberto, com todas as estrelas que estão acesas, ou não, seja qual for o estado anterior, se você estiver encarando seu corpo, um evento, um aspecto social. Se você puder colocar, como Honra ao Mikael Ivanov costumava dizer na época, o amor antes, mas o amor ainda é uma projeção, no que costumava dizer Honra ao Mikael Ivanov na época. Mas que era válido hoje? Não. É mas você acolhe tudo o que aparece na escala da percepção de seu corpo, sua mente, fatos sociais, dores, acidentes, veja ontem, instantaneamente, se você não está na reação, mas que você não quer entender, tudo fica claro depois, e além disso, mesmo para um aspecto muito material, isto é, um trauma como o que você teve, uma dor, Faça isso. Eu não posso te dizer melhor, não há ninguém para convencer hoje, e desde o fim da anomalia primária, em maio. É extremamente fácil viver isso e, além disso, é perfeitamente visto que é ainda mais fácil para pessoas que não têm conhecimento anterior. Isto é, quanto mais você está em espontaneidade, então, no momento presente. E o momento presente é o acolhimento total do que é, independentemente de qualquer vontade de compreensão, que você possa passar tanto tempo quanto possível neste estado natural de alegria, seja qual for a forma dessa alegria. Não há escala de valor, não há alegria de silêncio que temos de interiorizar ou alegria exuberante, é a mesma alegria. Não é a alegria da satisfação, desde que chamamos alegria sem objeto e sem sujeito, e que os marcadores de amor não são mais a vibração que se pode sentir, porque há aqueles que sentem a vibração de uma maneira muito boa, especialmente a taxa dupla, isto é, o movimento da taxa de branco e da taxa de preto, ou seja, a alquimia da dualidade que é feita no coração. Hoje é facilitado apenas pela sua capacidade de acolhimento e não pelo processo vibratório. Você tem pessoas que vivem a alegria da consciência sem saber o que é. Eles não sabem nada sobre as estrelas, eles não sabem nada sobre as energias, eles não sabem nada sobre as vibrações, mas mesmo assim eles vivem essa alegria, sem entendê-la e é isso que vai facilitar essa alegria, fazer no experimento, é só. Aconteça o que acontecer, seja pessoal ou não, se você conseguir colocar na frente, não na projeção de amor, mas apenas essa noção de acolhimento, então você é livre. Porque naquele momento o testemunho de alegria, de dia a dia de maneira mais fácil, te mostrará o poder desta alegria que é o testemunho do amor de certo modo, esse amor também sem objeto e sem um sujeito, isto é, sem pessoas e naquele momento, você está na evidência, e você não precisa mais se perguntar se você sente energia, chakra, vibração, novos corpos. Quando você sente, mas não tem consciência, lembre-se do que disse há muito tempo a consciência é vibração, mas o que acontece agora não é a consciência é a consciência. Isto é, isso, mas chame você como quiser. Então preste atenção aos conceitos para Brahmã, o absoluto, a consciência. Sempre é possível encontrar bilhões de palavras. Mas o mais importante é a evidência do acolhimento que cria a transparência e isso realmente cria a capacidade de ver o que é da ordem da pessoa ou das histórias deste mundo e o que é da ordem da eternidade. Não há mais nada a fazer, não há necessidade, nem de meditar, nem de trabalhar em energias, isto é, hoje o mais puro e direto modo de ação, e o mais óbvio para este amor não é acolher, isto é, mesmo quando há um acontecimento desagradável, traumático, social, claro, que queremos reagir. E quando você vê o que foi votado na França, se você pensar sobre isso como uma pessoa, você sentirá que é enjoativo. E mesmo quando você começar a devagar, quando você tem todo o hábito, por exemplo, dói em um lugar, mas de onde veio, e eu acho que você vai sentir esse estado de náusea. Por outro lado, se você aceitar o princípio de acolher, mas incondicionalmente, na verdade você estará acolhendo a si próprio, e você vai acolher o que está além de toda a história e além de todo o efêmero e que não há necessidade de postura, não há necessidade de entendimento, se não é esse ato lá, colocar o entendimento no esquecimento. E tente com a maior frequência possível, o que quer que aconteça com você, seja um evento feliz ou um evento infeliz primeiro a acolher, porque todo o resto é feito independentemente de você e o amor não pode depender de você. Ele não pode, na verdade, depender de um trabalho preliminar, ainda há alguns anos há alguns meses, mas desde o mês de maio isso é falso, isso quer dizer que tudo o que foi dito, que isso seja os ensinamentos espirituais, de onde quer que seja, você só pode notar, e, além disso, vemos até alguns autores muito prolíficos da espiritualidade que chega à conclusão de que tudo isso hoje é de uma idiotice integral. A consciência e a consciência não têm necessidade de espiritualidade. Eles não precisam de uma história, e quanto mais você está nesta facilidade, mais as testemunhas e os marcadores de alegria aparecerão. Deve ser entendido que essa alegria não pode, em momento algum, depender de um esforço de uma vontade para um entendimento. E a luz depois se você aceitar, por exemplo, de atravessar um evento doloroso ao nível do seu corpo, você viu isso ontem, mas obviamente não há consequências e é o mesmo para o que pode lhes agredir, logicamente porque é verdade que isso é intolerável, tudo que acontece neste mundo, nós concordamos, e vai se tornar cada vez mais intolerável, cada vez mais um caos. Mas a sorte que temos é que neste plano do equilíbrio entre o efêmero e o eterno agora tudo se abre com uma facilidade cada vez mais desconcertante. E assim que você identificar os processos, não poderá mais manter uma mente, emoções ou histórias, e terá a oportunidade de si mesmo e por si mesmo, mesmo que essa alegria ainda não esteja instalada permanentemente para dizer com muita facilidade, o instante momento em que você está na mente, na reação ou se você está realmente na sua eternidade. Não há outro marcador, você não precisa de nenhum apoio nem vibratório, energético, nem compreensivo, claro que não exime de cuidar do corpo. Quando você desce sobre o corpo você tem que cuidar disso, isto é com energia, ostem para estar em forma. Mas não coloque alegria nisso. Caso contrário, você será confrontado com um enorme problema. Se você acha que pode cultivar alegria através da meditação, através de sua mente, através de um esforço, você não pode viver a alegria. A alegria é total e constante enquanto vivemos mais e mais extensivamente, e todos nós os vemos. Porque é retornando à pessoa, quando somos obrigados a dirigir um carro. Não é a alegria que vai dirigir o carro. Somos obrigados, por vezes, no corpo também a fazer ações energéticas e mecânicas. Eles não são contra a indicação, o que quero dizer com isso é que quanto mais você está disponível neste estado de transparência e acolhimento, eu acho que é a palavra mais importante acolher, quanto mais a alegria que é a testemunha do amor está lá, além de qualquer processo vibratório, isso se joga na consciência nua, lá também. Então, a consciência nua, você sabe que em maio, junho, nós éramos muito numerosos a viajar, para resolver as coisas, dentro da ilusão em pontos muito altos, e eu disse no final de junho que isso acabou. Não há mais necessidade disso. Isso quer dizer aqui e agora, e que nunca, como Anael disse em 2009. É totalmente isso. Quanto mais você estiver vazio de qualquer conceito, de qualquer história, de qualquer pessoa e de qualquer emoção, e de qualquer reação, mais você penetrará espontaneamente nessa fluidez, nesta facilidade da alegria, não há mais nada. Hoje, essa evidência de alegria não pode mais se manifestar ao contrário de antes, quando se exercita nos novos corpos e tudo, isso tudo acabou. Você tem pessoas hoje que eles vivem esse estado de alegria. Eles não sabem o que é um chakra, não sabem o que é espiritualidade. Então, nós entramos em processos de consciência pura, isto é, o jogo da consciência, é acompanhado por nenhuma história, obviamente, nenhum conceito e nenhuma anterioridade, mesmo entre os mais antigos. Porque você sabe muito bem que aqui todos nós temos uma certa idade, estamos todos na espiritualidade por muito tempo e que hoje essa alegria, ela não depende mais da espiritualidade. E é por isso que Bidi disse que a espiritualidade concernente à consciência é uma farsa total e eu te disse até mesmo atores ou escritores como pessoas muito conhecidas há anos vêm a este conceito que todas essas histórias espirituais apenas confundem o coração. Não há nada além do aqui e agora. E isso não acontece em outro lugar, aconteceu em outro lugar para aqueles que abriram em outro lugar, isto é, nas outras dimensões e muito alto, já que voamos muito alto para fazer o trabalho no cinturão de Van Allen e tudo, mas depois, se você não encarna aqui, o que vai acontecer? Mas se você não está aqui e ali todas as falhas podem aparecer. Então aqui e agora, independentemente de qualquer história, não precisa de postura. Ela precisa estar na evidência da fluidez, mais do que a fluidez da unidade daquela época, uma vez que estamos além da unidade, estamos em zero, este zero que é tão assustador para a pessoa que chamamos de nada, que nada mais é do que um nada para a pessoa, mas se na vida cotidiana você é capaz, não de não decidir. Não é questão de não fazer nada da sua vida e ser como um vegetal, mas simplesmente atravessar tudo o que a vida lhe oferece, em seu corpo, seja qual for a idade, como nos eventos que não lhe dizem respeito, logo após a alegria estará aí e você tem a oportunidade de fazer isso. Assim como fez Daniel ontem em relação ao seu trauma, isso poderia ser qualquer outro exemplo. Tomei os exemplos da sociedade do que está acontecendo na França, é claro que você sente tudo isso que há uma diferença entre a França e a Espanha e a França e o Marrocos. Não há necessidade de ser muito sensível para sentir, mesmo que não se sinta as energias, que não se esteja no mesmo estado. Essa é a pessoa, mas mesmo nas coisas mais restritivas e na experiência da vida foi dito seja o caos, seja o amor. E mais o caos cresce, mais o amor está lá e tudo depende da sua postura. Porque ambos estão aqui. E é você quem decide pela orientação de sua última consciência e não pela vibração, de estar nesta alegria ou não. Você não pode procurar a alegria. Ela está lá. Você só pode desaparecer para si mesmo, desaparecer de qualquer história e voltar à história quando precisar. Quando você precisa dirigir o carro lá, não é a alegria que vai dirigir por você. Você faz não importa qual ação. Mas de antemão, quaisquer que sejam os desafios de seu personagem, o que acontecer com você ou o que não acontecer, é através dessa habilidade de mais do que deixar ir, isto é, de acolher. Mas acolher o inaceitável não significa aceitar este inaceitável, isto é, transmutá-lo em si mesmo, não por um esforço de vontade de energia ou de vibração, mas por essa evidência do que eu chamo isso de silêncio interior. O silêncio não é silencioso ao nível das palavras. O silêncio interior é o silêncio da pessoa, não das palavras, é uma postura, se alguém pode dizer, onde você se coloca no que tem sido chamado de sacrifício, mas este sacrifício ou esta crucificação, não coloque, mesmo que seja histórico, é a crucificação do ego, do mental e do si. Já que o si para aqueles que alcançaram o absoluto é, como já foi dito há muitos anos, uma ilusão total. Você não pode ver a luz ser a luz. Porque se você a vê, ela ainda está fora de você, por exemplo, há muito no cuidado que faço ou que você vive espontaneamente, você verá a luz, a sua, ou a que vem tratá-lo. Mas se você vê isso, você não o é. Então nós estamos mais no ver e eu te lembro a grande frase que corresponde ao paraíso branco que está se estabelecendo, quando eu experimentei o fim da ilusão, quando eu vivi antes do casamento celestial com a Nael. Ele me disse essa frase, hoje é capital, saber não é ver e ver não é viver. Você pode ter todas as visões do mundo, você pode subir em todas as dimensões, mas isso não vai mudar nada para você. Soa que esse desaparecimento, isto é, a totalidade do momento presente, se você conseguir se desvencilhar, mesmo que seja apenas alguns minutos de suas preocupações mentais, de dores do que quer que seja, que você vai constatar o resultado, e o único resultado tangível do amor, não são as palavras mesmo que possamos nos tornar políticos, quando vivemos isso, porque precisamos expressá-lo, e cada um a sua maneira e isso faz sentido. Mas essa alegria, é espontânea, não depende de satisfação, nem de qualquer insatisfação em outro lugar, mas é o fato de atravessar tudo o que está relacionado ao efêmero que faz você descobrir a eternidade. E, de nenhuma forma, pode ser uma referência, até mesmo para o AD, a outras dimensões, de antes, porque as energias, os chakras, bem, podíamos, eu poderia falar sobre isso por dezenas de horas, mas é inútil. Porque agora as pessoas, e eu as vejo na minha família, eu as vejo em amigos, que não sabem o que é uma espiritualidade, que nem sequer sabem o que é a consciência, mas são pessoas que têm, como dizemos vulgarmente, um coração bom e aquele que tem um bom coração, está imediatamente na alegria. E não vá se sentir culpado se você não vive, porque você reforçará os bloqueios. É apenas aceitar rir de si mesmo. Isso não significa negligenciar, lembre-se não é porque eu digo isso que você tem que entender que você não tem que lidar com o corpo, pelo contrário, já que tudo acontece aqui, mas a melhor maneira de atravessar, mesmo este corpo enquanto permanece lá, é deixar ser a luz, há em toda parte a luz, o único obstáculo somos nós. O único obstáculo são os conceitos, e eu diria que o último obstáculo não é mesmo mais as linhas de predação, não é mesmo mais as anomalias primárias, se ainda tivéssemos, é apenas algo que vira um circuito livre. São as relíquias das egrégoras, se podemos dizer, os hábitos. E falamos muito sobre hábitos, mas vai muito, muito longe, essa história de hábitos. Porque quando você está realmente em evidência, mais e mais ao longo dos dias, e bem, tudo é feito naturalmente. Isso quer dizer que você pode comer a qualquer momento, você pode comer o que quiser, você nunca terá qualquer problema, ou então se houver algum problema, nos divertimos com o Cloud para tomar suco de laranja, o hábito de suco de laranja. Sim eu tomo 3, 4, você sente que acontece uma vez. Mas se você passar por isso, o corpo saberá o que fazer, mas é a postura do olhar de sua consciência que faz tudo e que pela alegria lhe dá a realidade do que você vive ou não. Ou seja, você não pode se enganar com energia, com vibração, com visão. Tivemos experiências do final de junho com pessoas que ainda estavam na história. Mas depois disso, até mesmo o que foi vivido em planos muito iluminados, deve ser excedido. Mas não pode ser ultrapassado por um esforço de vontade. É exatamente o desaparecimento de toda vontade, e novamente quando digo isso não imagine que você tem que ser um vegetal e não fazer nada. É uma postura de consciência e viver essa alegria hoje. Garanto-lhe o que observo, mas em todos os lugares, eu nem sequer falo em grupo ou oficinas ou outros. Na vida cotidiana encontro todos os dias pessoas que estão nessa alegria. Eles não precisam perguntar sobre a espiritualidade sobre o que eles se tornarão ou o que for. Eles estão totalmente inseridos no instante presente. Além de qualquer crença, além de qualquer conceito. E a única verdade está aí. Você não tem outros, você não tem outros. Tudo o mais é superfluo e é esse mecanismo final de consciência que permite que você simplesmente perceba se está com alegria ou não. Então eu não estou dizendo que através dessa alegria a pessoa desapareceu totalmente, já que precisamos da pessoa para colocar um garfo na boca, dirigir um carro ou decidir. Mas a alegria está na frente, e você vê muito, muito bem depois do jogo da pessoa, que no entanto você ainda é um corpo, desde que se tem um corpo. Mas você não é mais enganado, nem a si mesmo, nem sob quaisquer circunstâncias. E nesse momento, você é realmente, apesar da presença do corpo, e isso é o que é maravilhoso porque todo mundo me diz, mas o evento acontece quando? Mas o evento coletivo começou em maio, e nós temos uma chance incrível é que o caos gradualmente se instala em todos os lugares e que, não obstante, como nos disseram já por honra ao Mikael Ivanov, por Anael há quase dez anos. Quanto mais aceitamos o caos, mais concordamos em vê-lo, mas não pará-lo, e sim atravessá-lo, quanto mais nos libertamos dele, não há esforço para ser feito. Assim que você sentir que está fazendo um esforço, não estará livre. Faça esforços quando você tem algumas coisas para resolver, por exemplo, você tem a mesma dor que dura, você está na alegria, ainda está lá naquele momento, depois você se ocupa daquilo. Mas primeiro os marcadores do amor não são nem mesmo a vibração do coração agora, não são nem as experiências místicas. É só aqui no cotidiano e no efêmero da sua vida, seja qual for o mais feliz, ou mais infeliz, ou mais doloroso, ou mais livre, porque você vê bem, tem pessoas que não têm dor, não importa a idade, outros que têm dor, mas na verdade tem que lidar com isso, mas além disso devemos pensar sobre essa noção de alegria, porque se você der corpo e se você dá consciência e peso para que ele te irrite, você irá fortalecê-lo e hoje ele não perdoa, isto é, que a área mais essencial nesse momento é a passagem da garganta. A passagem da garganta nós vivemos há muitos anos com as inversões de 2010 e 2011 com o riel e tudo mais. Mas hoje a eliminação entre aspas de tudo o que se passa só acontece através da garganta, e se você resistir, bloqueará o chakra da garganta e todas as consequências em outro lugar. Foi o que a Samy disse que descobriu é que agora todos os problemas que estão localizados, em ressonância com o chakra da garganta, em todos, mesmo aqueles que nunca tiveram um problema com os chakras deles, porque é tão simples. Além do chakra da garganta, você tem aqui para aqueles que precisam de explicação o décimo corpo, que é um corpo que é chamado de comunicação, não horizontal, mas vertical, com o divino com a fonte ou o chame como quiser. Mas é neste momento que você prova a si mesmo sua liberdade e é através da experiência feliz ou infeliz desta vez, que você vai claramente aceitar o inaceitável. Para aqueles que não aceitam ainda, ou seja, ou nada, ou absoluto. Não há outra possibilidade. E que você deve ser capaz de discernir, cada um de vocês, qualquer que seja sua anterioridade, dentro ou se, em vibração ou o que for. Que você seja capaz ou não de ver essa alegria e você constata com muita facilidade que assim que você chegar espontaneamente ou com força, a sair do mental ou sair da história, ou sair de tudo que é efêmero, que a alegria está aí ou não. E assim é algo assustadoramente simples. porque não depende de nenhum suporte. É um ou o outro, e por força de inclinação, de um para o outro, desde que vimos tudo, mesmo quando estamos totalmente livres. Nós vemos muito bem quando algo te incomoda, te deixa com raiva. Nunca foi dito para refrear a raiva ou restringir algo que tem que sair. Mas sai muito rapidamente e depois acabou. Isso se endireita sozinho, e se você aceita isso, não há dificuldade. Não há mais álibis, não são as energias, não são as vibrações, não são os chakras, eu tenho problemas. Isso são álibis que não aguentam mais. Eu diria que hoje aqueles que vivem a alegria, a mais permanente, esta alegria nua, são aqueles que não têm conceito. Feliz o simples de espírito. Nós construímos algo que era o si, mas depois disso, até mesmo isso, deve ser solto e quanto mais você deixar ir, mais você se desprende, como dizemos antes. Não, quanto mais você acolher, prefiro este termo porque ao deixar ir, desprender-se, ainda há uma intenção. O acolhimento é transparência, é a humildade, são os quatro pilares do corpo e eles estão ativos agora além de qualquer conceito e se você é assim, faça um experimento, eu não posso te convencer ou te levar lá, mas se você aceitar esse modo de funcionamento, você irá constatar os efeitos, rapidamente, e cada vez mais extensivamente, você não precisa se preocupar com outras coisas, se preocupar com a sua vida, levar sua vida. Mas lembre-se, é acima de tudo este estado de amor indescritível, cujo marcador através deste corpo é vivido. Esse é o evento, que foi escondido de nós, não é nada mais, estes outros eventos, a data de Nibiru, a ascensão material final da Terra, nós não nos importamos, porque através desta experiência de alegria a qual você vai agora, nós vamos, cada um de nós, onde quer que esteja nesta Terra, precipitar as coisas, não por reação, e você vê além disso que há um nível, eu direi, dos Gignos, Chifres, Fantoches, como Pepérius chamou, eles tentam nos arrastar cada vez mais em reação, em todos os sentidos possíveis. E na vida você vai encontrar pessoas que serão colocadas no seu caminho, para fazer reagir. Sem entrar em longas historias que já passaram, todos vocês já viram, e quanto mais vocês aceitam acolher, até mesmo as coisas mais odiosas, maravilhosas, vocês sentem que isso te vira o estômago, aceitar algo inaceitável. Mas se você aceitar logo depois, há alegria. E é a iluminação da alegria que você é, desse amor que você é, que resolve, não é você, ao seu nível, no relacionamento e no nível do mundo. Isso não impede você de ser uma pessoa para fazer o que tem que fazer. Entenda bem. Então, hoje nunca foi tão simples, e mesmo que pareça fora de alcance ou longe de você, você não tem nada para fazer. E se isso parece muito longe para você, é você quem tomou a distância. Não é a luz que se afasta de você. Porque ela está igualmente em cada ser humano, cada rocha, cada árvore, em todos os lugares, é apenas o posicionamento da consciência. Isso faz a diferença. E a partir daí, se você aceita isso, não há mais problema. Mas isso eu não posso te convencer. Experimente cada minuto da sua vida e muito em breve, você descobrirá que a alegria estará lá, aconteça o que acontecer. E que você... Eu te digo, esta história de liberação, então ela nunca teve que vir. Ninguém sabia sobre isso. É simplesmente porque a anomalia primária foi eliminada que tudo está aberto, tudo está aberto. Sim? Quem é que aceita? Jean-Luc Ayon. Você tem que repetir, eu não ouço nada. Quem é que aceita? Jean-Luc Ayon. Mas é a pessoa, é a própria pessoa que deve aceitar, o seu espólio, é o seu corpo, é sua pessoa. A pessoa, você não a coloca nos conceitos e nas explicações. Você a coloca no acolhimento. Mas o acolhimento não é um conceito. Você acolhe Ana, não importa quem, qualquer um, é o que chamamos, além disso, o que fizemos por mais de dois meses nos chats, que chamamos no site Resurrection Live, que nós chamamos de comer as essências, nada mais é do que a magnificência do acolhimento. E você não precisa da história da pessoa, não precisa da presença da pessoa. É uma decisão que você faz mesmo em sua mente, onde você diz, eu acolho a essência da árvore e da vida de tudo que é criado. É o acolhimento incondicional que transcende e transmuta a pessoa, mas a decisão, obviamente que é tomada pela pessoa no início. Então é a pessoa hoje que tem as chaves na mão. E não mais a energia, mas a pessoa, ela não pode ser luz, a pessoa jamais será luz. Porque o amor nu precisamente não pode ser acompanhado por uma forma. O amor nu não depende do estado de consciência, nem mesmo da supraconsciência. É um estado natural. É natural desde o mês de maio, e este estado natural só pede para aparecer, e independentemente de qualquer processo vibratório, então é uma postura. É uma ginástica, vamos dizer da consciência que hoje é eficiente. Eu não teria dito isso há um ano em EIN. Porque você iria esperar por muito tempo. Mas hoje não é verdade e todo dia que passa, todo mês que passa, é mais verdade, mais do que qualquer coisa. Portanto, não busque a alegria, não busque o amor, você ou é, real e concretamente. Se há um obstáculo, não há que se julgar. Coloque-se no acolhimento incondicional de tudo, e o resto está lá. Não há outras possibilidades. Não há outra. É por isso que eu disse no preâmbulo, que não tenho mais nada para lhes ensinar. Não tenho mais nada a dizer para vocês. Eu poderia falar sobre tudo o que acontece com o circuito de vibração e tudo mais, mas sinceramente é uma perda de tempo hoje. Eu não teria dito isso. Porque tenho trabalhado por anos, ou mesmo dezenas de anos em energia e vibração. Eu estou dizendo que hoje tudo ainda está lá, mas que se você quer ir diretamente para o que você é, esqueça tudo isso e se coloque neste acolhimento, a evidência estará lá. Você não tem nada para fazer. Sim? Minha pessoa está tendo problemas para aceitar certas leis sem reagir. Jeano Caillon, mas nós concordamos, mas você acha que, mesmo quando me conecto nas leis que foram votadas na França, isso não me dá náusea? Mas então isso me deixa enjoado. É a pessoa que se sente nauseada. Mas se eu aceito no nível do coração e acolho? Eu não tenho mais náusea. Então você vê quando uma reação que você pode chamar de uma náusea, ou mesmo se você não reage fisicamente, mas que sua consciência reage, porque é repugnante, é mais do que repugnante, é mais do que satanista, é uma total aberração da vida, mas é claro que é óbvio. Você não deve ser cego também, mas mesmo que você tenha que passar. Porque a reação não lhe trará nada, e além disso não tem meios de ação, eles procuram, eles querem fazer reagir, as pessoas, isso faz. Eles buscam todos os meios hoje para fazer você reagir, porque através da reação você se registra na dualidade e se além de carregar a vibração, os chakras e a luz alta, você desviará você mesmo a luz e você vai sentir isso passar no nível da sua pessoa. Então o sim, é repugnante para a pessoa, sim, é objeto, sim, é doloroso, sim, é horrível. Mas é precisamente através disso, através deste caos que finalmente o coração está lá. Mas todos vocês têm a oportunidade, Não há questão de pré-requisitos, vibração, energia, consciência, experiências, é algo que é independente de tudo isso, é mais difícil e nós também os vemos especialmente em nossos amigos brasileiros, é esquecer todas essas histórias e não se apegar ao chamado de Maria, tudo que é real, virá, não pense mais. Desde o grande evento, não é mais o chamado de Maria, não é mesmo o Nibiru, o grande evento, vivemos na carne. Embora fosse impossível tão bem que nossa estrutura fosse capaz de encaixar esse amor no, há alguns anos vocês até se lembram de mim quando me libertei 2012, do processo da subida da onda de vida. Foi invasivo. Nós estávamos livres, no entanto, para aqueles que o viveram. Mas a liberdade que tem hoje não tem mais nada que haver com isso. Isto é, nós vivemos através deste corpo e através da ilusão à verdade. Não precisa de mais nada. E isso é fundamental e vamos insistir nisso porque é realmente onde estamos e especialmente para aqueles que têm um caminho espiritual como muitos, em que foi muito longo. Temos percorrido, como muitos que estão interessados nisso, pelo budismo, pelo energético e religião, desenvolvimento pessoal, a de, a outras dimensões, mesmo na época. Tudo isso hoje, não te serve para mais nada. Foi um estágio de construção coletiva, de escolha. Mas vendo a presença da luz e vendo que não há mais anomalia primária, temos a chance através da ilusão de criar, recriar o que é anterior ao evento. Então, seja qual for as viagens, porque em maio, junho, bem, eu expliquei, nós estávamos mais em, outros para abrir. Mas isso, eu digo, são vestimentas que pegamos emprestadas, é como para a aba. Eu era a cabeça de ponte, linha de frente de um exército. Somos todos aba. Bem, eu não sou superior ao caso, mas isso, Deus, ou pai ou a fonte, mas isso é loucura. Para ser aba, você tem que ser nada, e todos nós somos aba. Não há ninguém que seja superior a ninguém, não há mais ensinamentos, só tem que descobrir isso que lhes digo aí, isso é tudo, todo o resto é feito sozinho. Mas eu só posso te engajar, para aqueles que não vivem, a verificá-lo por si mesmo, e é verificável em todas as circunstâncias do seu dia, seja qual for, ou mais feliz como o mais infeliz, não pare nada. E quanto mais você está neste não parar, nessa não reação, mesmo que algo seja repugnante, mesmo que tenha efeitos em você. Porque é evidente. Até eu, bom que você viu, vendo esses artigos no Facebook, em relação a essas leis, todas essas coisas, eu me coloco na pessoa, e isso me machuca. E claro, que eu prefiro estar na alegria, sem objeto nu, e estar com um sorriso, e atravessar tudo isso. Porque isso é a iluminação, de quem você é. Esse amor que você é, que virá desmascarar em você, como em todo o mundo, tudo que pode restar de resistências, de hábitos ou de coisas viciosas. Não há nada a mais. Você entendeu? Eu tentei aceitar com o coração, como você falou sobre isso, e de repente, eu tenho mais dor no pescoço. Jeano Caillon, mas é o que você verá para qualquer doença. Faça a experiência. Daniele apenas nos deu o exemplo, e foi ontem, ela ficou de quatro assim desse jeito, dois minutos depois, ela não tinha mais nada. Há, claro, contusões que vão levar o seu tempo para ser absorvido, mas isso é tudo. E para uma dura é o mesmo. Eu já disse isso desde 2012. Bem, isso foi uma besteira que eu disse, argumentando que, para ele, não nos importamos. Mas você tem que cuidar do seu corpo, mas primeiro colocar essa transparência e esse acolhimento. acolha seu sofrimento, acolha o que te machuca, acolha o que te perturba, não para ali ir sofrer, mas para se deixar atravessar sem parar. Assim que você leva a consciência da pessoa sobre ela, você se machuca e doerá mais e mais. E especialmente tudo que está relacionado, eu lhe digo, as conexões do chakra da garganta, então o que é isso? Bem, você sabe, é o lado direito do corpo, é claro, as vértebras superiores, mas também a expressão, a comunicação. E viver o coração não é só viver a vibração do coração, é viver a espontaneidade da consciência nessa postura de acolhimento. Faça a experiência, acolha quando tiver qualquer coisa que seja. É claro que, quando estamos com dor, precisamos entender ou agir. Mas se você já acolheu, o que quer que faça depois com a pessoa, que seja um creme, um magnetismo, ósteo, o que você quiser, já acabou. Mas antes de qualquer coisa acolha. Isso é o que foi dito, não tente entender. Vá para a espontaneidade, faça o que fizer, hein? Isso é válido para um terapeuta hoje. Isso é válido para qualquer evento da sua vida, se você colocar esse conceito de recepção sem nenhuma outra intenção, nem mesmo querer curar, querer atravessar, eu acolho, eu acolho o inaceitável. Porque você está além do inaceitável, e esse além do que é inaceitável, ele está aí. Não é em uma outra dimensão, uma vez que eu lembro e digo e repito formalmente, que é aqui nesta terra que toda a criação se resolve, de todas as dimensões. Eles nos disseram o suficiente que todo o universo, todo o universo está em nós. É hora de provar isso, certo? E o que você vê em todo o universo? A fonte da criação. Aquilo que somos. E quando você o toca, se apenas por um décimo de segundo, ele só pode ser estabelecido, e será estabelecido na velocidade com a qual você concorda em deixar ir. E mais uma vez, não entenda, através de minhas palavras, deixar ir não significa não cuidar de seu corpo, como fiz por sete anos, isso significa, ao contrário, considerar que é um saco de carne, mas é um templo, porque tudo está acontecendo aqui. Ele é os dois ao mesmo tempo. E a partir daí, não pode falhar. É impossível, uma vez que todos nós passaremos por essa luz e porque somos. Simplesmente as condições em que se vive, bom, é melhor que seja leve e agradável. Ainda é mais divertido estar na alegria, do que querer entender as coisas ou sofrer. Você vê? Então, é claro, essa compreensão ainda é necessária em alguns níveis, para alguns. Mas por trás dessas necessidades de entendimento, você encontrará uma eficiência muito superior ao acolhimento. O acolhimento é muito superior a qualquer coisa que você possa imaginar, pensar, conceituar e eu diria até mesmo perceber. Por que não fique preso nas armadilhas de visões ou percepções? Porque você sabe muito bem que existem pessoas sensíveis que sentirão todas essas energias, que verão todas as coisas, mas que não estão na alegria. Não devemos confundir as chamadas habilidades dos místicos, que estão abertas hoje a todos e a alegria. A alegria ela não precisa de habilidades, ela não precisa de experiências e pré-requisitos, ela não precisa de energia, ela não precisa de vibração. Ela só precisa do seu acolhimento. E tudo. E eu peço a cada um para verificá-los. Nós, uma vez que vivemos, uma vez que tenhamos entendido, e, depois, bem, a princípio ao desejo de recriar a experiência que foi vivida. Então você já está cometendo um erro. Por que você se coloca no tempo? Se você pensa sobre o que foi vivido há um dia atrás, há um ano, dez anos atrás. Você está no passado, você não está no presente. O presente, ele está no também. Eu uso essas palavras, porque me faz mais do que dizer sem objeto, sem conceito, sem história, sem pessoas. Porque não há nada para se agarrar. E quanto mais você está nessa postura, mais fácil será, mesmo se você tiver uma doença grave, mesmo se você tiver um sofrimento terrível. E é precisamente essa iluminação de aceitação, de acolhimento que cria a evidência da alegria e que realmente vem, se você é capaz de deixar que isso seja, de maneira cada vez mais longa dentro da ilusão do tempo que virá ao fim de tudo. Somos agora suficientemente numerosos, não por conceitos e ensinamentos, mas pela nossa experiência, para ter provas do nosso corpo, que é a verdade. Eu não sou o único a ter perdido peso, regenerar, rejuvenescer. De qualquer maneira, você os vê em todos os lugares. Não é uma prerrogativa de um mestre ou de um iniciado. Solte sua noção de domínio de iniciação, de guru. Não a guru, não a mestre lá. Mais uma vez, você só pode viver sozinho. E quando digo viver sozinho, é face a face consigo mesmo onde você vê cada vez mais claramente, mesmo que queira refutar, os personagens e a verdade, mesmo se ela não seja acessível. E a única maneira de torná-la acessível, desde que começa a ser vista, é vivê-la. Esta frase é fundamental hoje, repito toda vez para mim mesmo, saber não é ver e ver não é viver. Porque quando você vive, você não precisa nem saber, nem ver. E eu garanto a você, que tudo o que eu vivi, e você viveu de cuidados. Quando me desloquei em um corpo de luz, é agradável, é fantástico. Mas não há necessidade disso, você não precisa disso. Alguém lhe pede um cuidado, se você for transparente e acolher, estará absorvendo sua essência sem sequer pensar nisso e ela estará se curando. Esse é o propósito. É claro, que precisa confiar em certos conhecimentos para o terapeuta, certas experiências, certas aquisições, mas, não, quanto mais você vai para isso, acho que deveria ter notado, quanto mais você deixa, quanto mais isso é feito. É cada vez menos difícil. E quanto mais você é verdadeiro, a respeito deste conceito de acolhida, mais você recebe o outro. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de pedir para curar essa coisa. Está feito. Por que é o princípio da compreensão, e além da experiência, sem ver e sem saber que estamos, de fato, uns nos outros? É aqui que isso pode acontecer. Isso não pode acontecer em nenhum outro lugar. Você acha que um arcanjo que é um arquétipo tem a possibilidade de descriar? Não, somos nós que somos responsáveis por toda a criação. Por que a primeira criação, aconteceu nesta terra? Ou seja, na escala mais baixa, bem, depois disso ficou contaminada, mas felizmente que foi contaminada. Então até os arcontes devem ser agradecidos. Você vê? Nós temos discriminado bem do mal, temos discriminado amor pelo amor. Acabou. Você só precisa se preocupar com a sua procura de alegria. E atenção, quando eu disse alegria, não vai imaginar que se deve ser exuberante ou em silêncio. A alegria nua, é multifacetada em sua manifestação. É um estado final de consciência. Eu não quero voltar para as palavras chantinilaya, a morada da suprema paz, seja qual for. Porque palavras, conceitos podem ainda, dependendo do que você tem em sua cabeça e de sua experiência, ser completamente desestabilizadora. Se eu disser chantinilaya a um muçulmano, ele não entenderá nada. O motorista de táxi, eu falo sobre o coração, ele entende, ele o vê imediatamente, ele tem um sorriso, é ganho. Você vê? É tão simples assim, e pode ser feito com uma flor, com um estranho na rua, e é isso que implementamos, com o fórum ressurrection.live, para comer um os outros. Mesmo se a princípio eu disse, é claro, espiritualistas, atenção, perigo, atenção. Mas quando você fez isso uma vez, eu sei que estávamos, Celine estava muito no chat, mas eu passei de vez em quando. E quando você viveu uma vez, mas o que você quer? É tão óbvio. Não há postura, nem explicação, nem compreensão, e quanto mais você vive, mais livre você é, o que mais você quer pedir. Se você ainda está nas datas do evento, você não entendeu nada. O evento está em pleno andamento. E este evento, é muito mais importante do que todas as coisas que nos foram ditas e que foram úteis. Que isso seja os 132 dias, que isso seja o círculo de fogo. Eu não dou a mínima e nós não damos a mínima para isso, quando estamos na eternidade, aconteça o que acontecer. E isso é aqui que acontece, não é em outro lugar. Não está em uma dimensão, não está em uma vibração, não está em uma visão. Aceite-o simplesmente, faça o experimento. Você não pode trazer nenhuma prova, é só você, que tem sido a prova de si mesmo. Mas mesmo assim, somos cada vez mais a viver isso e mesmo lá você encontra um monte de pessoas que disseram, não entendo, estou com alegria, eu sinto alguma coisa aí. E essas pessoas são as mais espontâneas. Porque eles não têm nada a que se apegar, nem na espiritualidade, nem na energética, nem na compreensão. Eles se instalam com evidência no instante presente. E essas pessoas descrevem um senso de liberdade. Eles não estão nem mesmo tentando colocar palavras. É tão mágico que acima de tudo você não quer colocar palavras, conceitos ou energia sobre isso. E isso é acessível a todo mundo, a todos. E isso é um pouco menos acessível para aqueles que estão trancados nos mesmos ensinamentos de AD, a Utre de Messirons. Porque vimos no Brasil, bem, pessoas que ainda estão inseridas, se posso dizer, em algo que teve sua utilidade, mas isso hoje é jogado no lixo. Claro, há aqueles que descobrem que precisam entender. Mas eles não estão nem nas canalizações recentes. Eles seguem os ensinamentos de Anael de 2009. Em 2009 você já tinha tudo, quase 10 anos. E tudo o que vivemos aqui e agora, foi explicado lá. Mas desde 2009, onde quer que você olhe na Terra é o que você vive dentro de você. E quanto mais você estiver nesse acolhimento e no acolhimento não há necessidade de circunstâncias. Você não precisa ter ingressos em seus bolsos ou estar com seu amante. É só, só, sejam quais forem as circunstâncias. E aí você vive, você vive é tudo. E quando você os vive, você está livre, gradual ou brutalmente, de qualquer veleidade, até mesmo viajar para outro lugar. Eu não quero viajar para outro lugar, não quero nada, não quero ver nada. Porque eu vejo menos, menos eu sinto, mesmo que tenha um. Antigamente, se eu não posso fazer muito, eu trato um pouco de qualquer maneira, porque dói, mas se eu sou louco, isso vai embora e não resta que apenas a alegria. Então os marcadores são alegria. Mas não partam de uma alegria exuberante a priori ou de uma alegria silenciosa, porque a alegria em sua manifestação, a alegria nua, pode tomar todas as formas. Você está na rua e olhando para alguém, você está no amor e ele também. É tão simples quanto isso. E, além disso, vamos passar a prática de hoje à noite, ou seja, lá, vamos acolher como começamos um pouco, no último estágio, hein? É para se acolher, mas não precisamos de energia. Só precisamos estar lá. Mas quando digo que estou aqui, não é necessariamente na mesma sala. É claro que queremos encontrá-lo com os olhos, dependendo das circunstâncias, e também é o mesmo. Mas se você está sozinho, também é a mesma coisa. Você nem precisa ter um alvo. Ou seja, para dizer, eu decido, e você coloca ressonância para receber sua essência. É feito sozinho e quanto mais você vive, mais fácil é. Há apenas um primeiro passo para ir. Porque, pela primeira vez, contrariamente das experiências que todos experimentamos, por exemplo, no novo corpo, na ativação de Miguel ou estados que foram induzidos. Você passou por tudo isso, mais ou menos, e conhece bem. Havia um estado e ele desaparecia, e a pessoa vinha o tempo todo. Hoje é diferente. Porque, se você aceitar, você atravessará você pelo amor. E lembre-se, somos anteriores a todas as formas. Somos antes de toda a consciência. Somos todos Arba. E foi depositado um número antes da primeira criação que ocorreu neste plano aqui na Terra. É por isso que ele tem pessoas que começam com suposições de compreensão e que podem vir a acreditar, Alcione está aqui. Mas aqui não visivelmente, mas aqui no coração. E isso é uma verdade. E os Arcontes, eu digo, estão igualmente em nós. tudo o que você vê está em você. Há uma frase que eu gosto muito. Eu li isso. Compreendemos naquele momento que o olho não é o que permite ver, mas é o projetor do que está no interior, nada mais. E quando você aceita isso, você não está mais em projeção ou interpretação. Você está lá também no nível do olhar, no acolhimento. Isto é, você vê através da aparência. O espírito, você o vê em seus olhos. Você olha para a pessoa, acontece todos os dias na rua, com alguém, o amor está lá. Não há necessidade de palavras. Não há necessidade de espiritualidade. Não há necessidade de falar sobre energia. Isso é o que faz o trabalho e quando você faz isso, você não tem mais problema. Então não estou dizendo que todos os problemas desaparecem porque você tem o direito de reclamar sobre uma dor ou um evento, eu também, todo mundo. Não há como negar isso. Mas se você aceitar isso, isso significa que qualquer evento que chegue, mesmo o mais detestável, está lá apenas para você. Essa é a coisa mais difícil de aceitar. Mas se você fizer isso, e fazer isso não é mais nada, não é nem mesmo perseguindo a mente, hein? A mente é uma ferramenta. Mas no espaço de um bilionésimo de segundo, acolha em primeiro lugar. Isso não o impede de escrever um cheque ou agir. Mas coloque essa noção. Nem mesmo amor na frente. É como se Pepero estivesse falando comigo sobre colocar o amor na frente, o amor atrás. Ainda assim isso é um amor projetado. Agora nós somos amor, porque projetá-lo? Ele emana de nós espontaneamente. Nós somos o receptáculo do que somos. A partir daí, basta ir deixar tudo o que pertence à história desaparecer. E nós temos essa incrível chance, porque nunca deveria ter acontecido assim. Ainda não houve choque real, a série de eventos que nos disseram. Bom ao nível climático e ao nível dos eventos da Terra sim. Mas nem precisamos disso. Nós temos, nós mesmos, globalmente, simplificado coletivamente a vida, isto é, que apesar da presença desses corpos, porque o amor nu, eu sinalizo de qualquer maneira, que é derivado da radiação gama. Teria radiação gama, que é uma péssima combinação com o material carbono, e olhe lá agora, isso é muito bom. A cura é instantânea, as doenças desaparecem completamente. Então, se você ainda tem coisas que o incomodam, você naturalmente cuida de si mesmo. Mas antes de tudo, acolha, mesmo o intolerável e até mesmo o inacolhível. Porque a transmutação ocorre aqui, e eu diria que através do que mais incomoda hoje, que isso seja em você, na sociedade ou em um relacionamento pessoal ou familiar, que você tenha a oportunidade de viver essa alegria com mais clareza. Devemos aceitá-lo. Eu não lhe peço para aceitar isso como um conceito. Mas aí, quando você aceita, você vive. Isso é tudo. Eu nem preciso falar sobre amor, não mais falar de energia, não preciso mais falar sobre o evento, mesmo que você esteja interessado. Eu sou o primeiro ou mais interessado. Mas é um jogo, não estou esperando nada, e não tenho nada a esperar. Porque, o que eu sou, eu sei, seja qual for a forma, seja qual for a dimensão. Então, quando as pessoas estão com medo, dizemos sim, mas não há mais criação, mas pare, vou dar um exemplo muito simples. Você tem o vazio, em termos físicos, uma primeira partícula apareceu, essa partícula percorreu um caminho, e os caminhos se cruzaram, consagrando dimensões. E quanto mais elas se cruzam, mais consagrada a densidade, mas uma vez que você andou até o fim. Você é tudo isso. A criação, quando falamos de descriação, não é uma destruição. Os sonhos, eles ainda estão aí. Mas quando você vive o amor, quando você tem a chance, e é para todos agora, é mais que uma chance, é coletivo. Quando você vive esse amor, você ainda tem o desejo de se projetar em uma dimensão, uma forma ou outra? Não, absolutamente não. Você não depende de uma forma, dimensão ou estado de consciência, você está na fonte. E você é anterior à fonte. A partir daí, nada pode afetar. Desde que você se encontrou na totalidade. E o que você tem de encontrar, não é uma história, não é uma origem estelar, não é linhagem. E isso é feito sozinho agora, e além disso, eles notaram que as 12 fitas de DNA estão lá. Sem isso, não há explicação possível, nem enérgica nem fisiológica, o que explica o rejuvenescimento, o que explica o total desaparecimento das doenças, mesmo muito grave, sem fazer nada, e não estou sozinho. Nós somos milhares para vivê-lo, milhões. E você não está atrasado. Mesmo se você não vive, é simplesmente que você está nas circunstâncias que lhe são as mais apropriadas, não é nenhuma noção de ter tornozeleiras ou estampadas. Porque agora isso está acontecendo aí, quando eu disse, está acontecendo aí, que não veja uma noção de energia, chacras ou chacra do coração, ou coroas ascensionais. É apenas o lugar do encontro entre espaço e tempo e a solução do espaço-tempo. Eu peguei o exemplo do nada, o vazio, a primeira partícula, que percorreu todos os caminhos. Mas nós somos essa partícula elementar. Ela percorreu todos os caminhos. Então, é claro, o ego acreditará que quando há descriação, nada permanece senão nada. Mas o sonho, tudo foi sonhado, desde a primeira emanação da consciência até o mais distante da fonte, e nós somos o lugar de resolução. Nós, individualmente. Quando nos dizem que os arcanjos estão em nós, que tudo está em nós, é a realidade e a verdade estrita. Não há outros, e quando vivemos, não há necessidade da imagem, não há necessidade de ir nos trajes de Deus, como fizemos. A hábia não é nada, além disso, bem. Não veja nenhum ensinamento, nenhum mestre, nenhum guru, nenhum Deus, nenhum pai, nenhum que seja, bem. Porque precisamente, para chegar a ser tudo isso, primeiro você deve ser nada. Não se pode ser tudo se você não for nada. Mas para não ser nada, devemos abandonar todas as fantasias, todas as visões, todas as dimensões, todos os ensinamentos, todas essas vibrações. Esse é o sacrifício. Não é mais nada. Depois, você faz o que quiser. Se você quiser ir à sinagoga, à mesquita ou à igreja, ao contrário, todos vocês serão transformados agora. Tudo é transformação, quando você o vive, de tudo o que você olha, de tudo o que você toca. Você não precisa ir a outro lugar. Não precisa sentir nem contar histórias. Mesmo se elas forem vistas. Tudo acontece por conta própria e tudo é, e você vê o que? Você vê que a criação está completa. Eu já havia explicado para você no momento em que eu estava na presença infinita, no ponto zero. Eu vi todos, todas as dimensões. mas já na época, eu não tinha vontade de explorar isso. Naquele caso, eu fui explorar porque havia um trabalho particular a ser feito que levou ao fim da anomalia primária, que eu não fiz, nós éramos em muitos, que o fizemos. Mas agora, tudo isso tem que ser apagado. Apague tudo para que a alegria corre. Não há mais nada. Não há energia que segure. Não há vibração que segure. Não há abertura do chakra que segure. Não há novo corpo que segure. Não há corpo de eternidade, porque muitos os veem se manifestarem, mesmo em seu quarto, em. Eles estão deitados e é isso. Eles sabem quem é. Eles veem seu próprio corpo de luz. Mas você não é nem mesmo esse corpo de luz que nós construímos, já que uma é anterior a todas as dimensões e todas as formas, e a única alegria verdadeira e indelével é aquela aí. Então, o evento, mas lá começou o evento, acorde, começou pelo menos em maio. Este é um evento, claro, que tem todos os outros. Mas nós não nos importamos. Já que o que está acontecendo agora é que estamos tentando, sem querer nada, ver esse amor, apesar dos horrores, e nós não terminamos de ver isso, e isso é apenas o começo. E agora eu diria que quanto mais o evento coletivo no sentido visual, eu nem falo de vivido, mas visual, que conhecemos bem Nibiru, que temos a compreensão do que está acontecendo na Terra. Saber não é ver e ver não é viver. Mas a chance que temos inédito é de vivê-la, mesmo sem saber e mesmo sem querer. O que você quer mais? Não há mais nada a desejar. Se você ainda quer algo mais, é que você ainda está registrado em algum lugar em um efêmero. Aquele que não está mais no efêmero, não precisa gargarejar palavras de discurso de energia de vibração. Você está em seu estado natural e neste estado natural, qualquer que seja a idade, e da mesma maneira que se reconhece a si mesmo, se vê a si mesmo, se reconhece a si mesmo, porque sabemos que o outro somos nós na totalidade. Não pode haver ambilidade. E não é um entendimento, é uma vivência. E além da vivência, não há mais nada. A alegria só pode ser vivida. O amor ainda podemos imaginar e projetar. Mas a alegria, esta alegria aí é imparável. Porque lá você não pode se contar histórias. e é acessível a todos, não importa onde você esteja hoje. E é isso que eu diria hoje, a única coisa válida. Esqueçam os arcanjos, esqueçam Maria, esqueçam os arquétipos, esqueçam tudo, esqueçam Abba se quiser. Abba não dá a mínima. Desde que você é tudo. Há aqueles que se divertiram dizendo que eu sou um guru de Deus. Eles não entenderam nada, os pobres. Mas nada, eu não reivindico nada. Estou feliz por ser. E isso é tudo. Eu não preciso mais de nada. Mas nas canalizações, eu disse que vamos manter o BD, vamos manter o Abba, mas no limite, eu poderia falar por 10 horas, assim, na mesma coisa. É o mesmo, nós fazemos silêncio, não muda nada, você vê? Mas isso é importante, eu diria uma forma de cura, como temos no chat, quando somos vários ilusoriamente no mesmo estado, bem claro, isso nos reforça todos. Mas vai agir no oposto do planeta. Nós não fazemos isso por nós. Você acha que eu vou no chat para me divertir? Não, eu vou, porque é natural e porque não é para mim ou para aqueles que estão no chat, já que todos eles vivem da mesma maneira que nós. é para todos os outros e é por isso que às vezes insulto alguns amigos. Ela vai gritar comigo quando ouvir isso. Pare, ele diz para mim, não, eu sou absoluto, não há ninguém. Mas merda e todos os outros, o que eles estão fazendo na ilusão? Já que eles são você também. Quando você vive, é intolerável quando você entra na pessoa e você vê que a única maneira verdadeira de transmutação é que tudo se foda e quando você está nesse que tudo se foda, isso não significa que você tem a cabeça como um avestruz. Significa que você aceitou e que você acolheu. É tão simples assim. Não há nada mais simples. Você vê tudo isso. Então, se você ainda está no lado sério, esqueça o sério. Nós nos fodemos durante anos com as novas vibrações do corpo e tudo mais. Porque construímos algo, finalizamos a criação que é tudo. Mas somos anteriores a isso e vemos todos eles, tenha experimentado alegria completa ou momentos de alegria. Você vê bem quando você resiste, machuca e sua cabeça ou o corpo ou qualquer outra coisa. Quando você não resiste e que você acolhe mesmo com um pouco de raiva residual de não ser capaz de entender, não saber, é um milagre. A vida é um milagre permanente. Eu estou falando sobre a vida, eu não estou falando sobre esse mundo, bem, que eu esteja aqui, ou que esteja em nenhum lugar não for de nada. Mas, no entanto, como este corpo está lá, bem, você não deve negligenciá-lo. E depois como todos os outros são você, é quando eu mesmo estou contra a fala de alguns dizendo que não há ninguém. eles estão em negação da vida. Estar vivo não é estar trancado em sua torre de marfim do absoluto. É percorrer por toda a gama da criação. Nesse momento quando você percorreu, depois do nada ao tudo e do tudo ao nada, você não precisa mais vê-los, não precisa mais saber, não precisa mais entender, você é totalmente livre, e sendo livre, bem, você vê a alegria. Acho que pedir de qualquer maneira no pipeline que nos fará, teremos exatamente os mesmos elementos. Eu não vejo o que mais pode ser dito. Você vê? Então, é claro, aqueles que vivem os primeiros momentos de alegria, podem se tranquilizarem procurando talvez lições ou referências de vibração. Mas eu garanto a você que quanto mais simples as pessoas, menos elas se importarão com isso. E tenho exemplos de minha família ao meu redor, tenho em todos os lugares, em amigos até mesmo ateus, não falando sobre espiritualidade e religião e vivendo a alegria. Eles vivem e nem sabem o que é. Eles não fazem mais perguntas. Isso não significa que eles não tenham merda como todo mundo. Mas a maneira de viver não tem nada a ver. Lá você realmente encontra quem você é. sussurros? Jeano Caion Outra questão. É normal que a pessoa tenha medo? Jeano Caion Claro a pessoa terá sempre medo. A pessoa só pode sentir o medo. Lembre-se da experiência que você teve. Você mesmo me disse que viu seu próprio corpo de luz. Você sabia que era você e a pessoa ela estava com medo. Bem diz eu sou o que vejo. Aqui está o exemplo típico. Louise abriu seu coração mas ela vê seu corpo de eternidade e quando você está isso te assusta. Você sabe que é você? Olha o paradoxo. Você sabe que é você e ainda teme isso. É a pessoa que tem medo. Então naquele momento o que deveria ser feito? Aceite e atravesse pelo que você é. E não importa se você morrer ou não. Não há importância, hein? Você não morre de qualquer maneira. Mas é óbvio que isso é o que vai libertar você. E você vai rir de si mesmo com seu medo. Não significa que eu não tenha medo, hein? Aqui existem medos relacionados aos hábitos. Conversamos por meses com Bibi. É de fato a coisa não vê. E é tão comum. Isso é chamado de estratégia de adaptação. Eu também não quero entrar mais em neurociência. Mas você tem um condutor, um comportamento que parece natural para você. Porque você sempre adotou isso. E, no entanto, isso é contrário à alegria. Portanto, a necessidade de preservar a si mesmo como pessoa, especialmente quando se é sensível e médium, é que se sente outro e esse sentimento pelo medo que alguém precisa proteger a si mesmo. Ah sim, mas isso não deve ser feito agora. Mesmo quando você sente que o medo de uma energia, uma consciência, uma pessoa ou uma situação, atravessa, não é a pessoa que passa por ela, é a pessoa que emite a intenção e a luz faz o resto. É uma vez que você verá, em relação às mesmas circunstâncias sobre as quais falamos nesta manhã. Aceitar o que você sente com sua pessoa está necessariamente relacionado à história, já que existe outra pessoa. Mas se você for além disso, o que acontecerá, você verá por si mesmo, que não tem mais medo. Não pode haver medo na alegria. Naturalmente, é nos primeiros dias, se posso dizer, primeiro dia, primeira semana, até mesmo o primeiro mês. porque agora tem sido desde então, ainda é quatro, cinco meses, nos primeiros tempos, claro, você verá, você vai rir em um determinado momento. Lá você tem a pessoa e a alegria, você tem medo e você tem o amor. É você quem decide se colocar em um ou outro. Ninguém mais pode fazer isso por você, nenhuma energia, nenhum ser de luz, nenhum Deus, nenhum ser humano. É simplesmente o seu face a face, e às vezes é essa laceração que você vive, como todo mundo entre aqueles momentos em que você se sente preenchido e alinhado, se pode dizer, com aquela alegria, e os momentos em que você vê a pessoa, que está lá com seu lado miserável, seus sofrimentos e tudo mais. É terrível de viver. Mas é precisamente esse lado terrível que só pode levá-lo a escolher a alegria. Porque uma vez que você se viu, você realmente tem que ser estúpido para escolher o medo, ainda mais se ela estiver lá. Desde que você sabe que você pode se colocar na alegria de imediato, e que a alegria por si mesma é resolutória. E isso é válido. Bem, existem circunstâncias extremas. Eu concedo, mesmo para mim, não é fácil. então, agora eu estou com raiva, mas pouco a pouco ou brutalmente não pode ser de outra forma, você vê? Porque a partir do momento em que o amor nu está lá e você viveu uma vez, mesmo que tenha durado cinco minutos e você tenha tido essa alegria. Isso não pode, nunca, nunca, desaparecer, quaisquer que sejam as aparências. E é isso que se torna sério. Você viveu sério, entre aspas, para a pessoa. É que se você continuar a se segurar em algum lugar neste medo, e bem, é o corpo que vai degustar, e vai degustar muito rapidamente. Mas mais uma vez, mesmo se ele está degustando, você vê algo que você nunca curou e ele está curado. Mas não sou eu que a cura não são as pedrinhas. É alegria, você vê. E é aí que há uma noção de aclimatação. Não é um ensinamento, não é uma sucessão daquilo que se passa. Mas é uma adaptação a esta alegria e é isso que lhe permite ver o tom irrisório da pessoa, o ridículo dos hábitos, qualquer que eles sejam, e a espontaneidade da alegria. Então, é uma espécie de domesticação, aclimatação feita que, pouco a pouco, vai levar você a rir de si mesmo. Mas quanto mais dramático é, e posso garantir a você, quanto mais doer, mais você rirá disso, muito mais do que aqueles que não atravessaram nada. E isso é porque você terá motivos para rir de si mesmo. Enquanto alguém que foi libertado por anos, eles também vivem, mas eles não teriam essa exaltação de alegria. E quem tem os dois ao enquanto você não teria. Mas é precisamente essa distância, porque ela está cada vez mais distante. E você está no meio. Ao mesmo tempo, a pessoa, ao mesmo tempo, o absoluto, ao mesmo tempo, os diferentes corpos, o que cria essa tensão, e quanto mais a tensão é forte, mais você tem certeza de retornar ao centro. Não há outro caminho. Você vê? É claro que, quando ri disso, mas prometo-lhe que em poucas horas ou algumas semanas você rirá de si mesmo. Mas de uma maneira incrível. Não pode ser de outra forma. Isso é inevitável. Isso não quer enganar você, e isso não pode ser ilusório. Aquele amor, assim que você vive, mesmo que por um minuto, então você o vivenciou. Você sabe que tudo, nada pode ser como antes. mas não é você quem faz o trabalho. É a luz que faz isso. E se você aceita a luz, então ela vai iluminar você, em todos os cantos e recantos. Depois, é você quem decide, quando colocamos em consciência. Você vê o que está bloqueando. Você mantém. Você não mantém. Mas se você mantém. E às vezes doenças sérias, mas elas desaparecem e isso é mágico. Sim, mas tudo o que posso dizer agora, claro, vou responder a perguntas, se você quiser conhecer a arquitetura do coração, do corpo de eternidade. Eu poderia falar sobre isso. Por que eu vi isso? Mas honestamente é uma perda de tempo. Você não deve confiar em nada além do que está acontecendo em sua vida. Você tem em sua vida o mais agradável, quando os eventos são mais dramáticos, todas as ferramentas que estão em você. Então, é claro, assim que você entender isso e começar a viver isso. E o que foi feito o trabalho magistral, que foi feito por alguns, é chamado de chat ressurreição ponto live. Foi para eles, já que todos eles reem, todos contam histórias, e até mesmo pessoas que vêm para o pé para lhe dizer, atenção, você qualquer coisa, essa Disneylândia em casa. Mas posso dizer-lhe que dois dias depois eles estavam no amor. Nós não fizemos nada. Nós não queremos convencê-los de nada. Nós não temos, nós os acolhemos, do jeito que eles eram. Mas acolher não significa que esteja andando por cima. Para acolher isso realmente deixe-se atravessar, e especialmente quando há algo que você entra em confronto. Falamos anteriormente das leis na França. Pode ser também uma pessoa que está na sua frente. E nós temos, sem entrar nos detalhes da nossa família, muito perto. Você conhece bem. Nós temos visto desde o nosso nascimento. Mas no acolhimento o que vai acontecer? Você vai colocar o outro também em alegria. Saiba como colocar o outro lá. Coloque a alegria primeiro e depois você põe o outro lá. O outro não pode, nós vimos centenas de vezes, não Celine? No chat, as pessoas que chegam, vindo para nos insultarem dizendo que você é louco, é Disneyland em casa, o que é esta espiritualidade? E bem, aqueles que concordam em ficar algumas horas, depois vêm testemunhar. Eles não entendem nada, eles chegaram com raiva, somos loucos. Eles começam a ouvir os ouvidos assobiando, e então de um golpe eles estão na alegria. Eu tenho um ouvido assobiando. Jeano Kayon, mas isso não é obrigatório. Não procure marcadores além da alegria. Você não poderia depender da intensidade, como está escrito no texto hindu, de 17 oitavas que estão no ouvido, ou nível vibratório, ou a onda de vidas, ou chakras, ou aspectos vibrais. Porque hoje tudo está aí de qualquer maneira. Portanto, não concentre sua consciência nisso. Os melhores exercícios que você pode manifestar em sua vida, eu disse, e repito, é essa noção de acolhimento, especialmente, se você não entende. E mesmo se sobretudo lhes pareça um injusto. Mesmo que pareça completamente contraditório. Sobretudo se é contraditório atravesse com amor e alegria. Quando digo atravessar, é deixar-se atravessar. Não é a mesma coisa. É acolher. Essa é a crucificação e a ressurreição. Isso se tornará inevitável e quanto mais você estiver em tensão, mais você vai explodir em algum momento, e quanto mais cedo você voltará ao centro, e tudo é uma desculpa e uma oportunidade para viver isso. A partir do momento que você se deixar ser. E quanto mais você for luz, mais sua saúde mudará, e mais seu mundo próximo e o mundo inteiro, o viverá. Porque somos eminentemente contagiantes. Assim que há alguém que assimilou e viveu que todos os outros, mesmo os mais horríveis de comportamento, estão nele, não há problema, você vê? Isso não significa, para isso, que devemos tolerar o intolerável. Você vê e você tem o direito de afirmar, de dizer não. Você tem o direito de ter raiva. Não é porque você será livre, você será, os passarinhos. Pelo contrário, é tão presente, tão justo, que você esteja aqui apenas. Eu não poderia estar em outro lugar, nem viajar, nada, desde que tudo está disponível aqui. Mesmo nas curas, não preciso mais me mover. Já que como o outro, como eu, e tudo. Há uma questão. Jean Lucayon, sim. Eu entendi direito que agora nós não nos colocamos mais no coração. Jean Lucayon, você está lá automaticamente, e não apenas no coração, você está em todo lugar no coração. Na sua cabeça, nos seus pés, no mundo inteiro. É você. Então não faça um negócio disso, um jogo pessoal de palavras. Foram os casos anteriores, porque foi necessário ativar, nos últimos anos. Nós passamos anos nisso. Bem, nós somos, todo mundo que estava lá quase viveu, no exercício yoga da unidade e tudo mais. Hoje eu lhes digo, porque as circunstâncias mudaram desde maio. Esqueça tudo isso, esqueça todos os ensinamentos, esqueça Maria, esqueça Jesus, esqueça Cristo, esqueça Abba, esqueça tudo. Esta é a única maneira que você tem que ser fiel a si mesmo no momento. Se você cuida do arquétipo que foi útil em um determinado momento, eu não quero negar a Miguel ou a todos os intervenientes. Eles, de qualquer maneira, produziram efeitos ascensionais. Mesmo em mim. Mas eles estão aí e você é o portador disso. Você, através de sua pessoa e não em outro lugar qualquer. Viva isso. Isso é tudo. Então, é por isso que estou lhe dizendo, hoje os ensinamentos são muito perigosos. Porque eles te mantêm longe, do aqui e agora. Isso não era verdade na época. não posso negar tudo que vivemos, tudo que nós vivenciamos uns e outros. Nós a vivemos. Mas hoje isso não é mais atual. Não é mais atual desde que tudo está aí, real e concretamente, e que a camada isolante da Terra. Você a viu que se tornou. Ela não tem mais nada para mexer, queimada de preto. O mesmo para nossas auras. Nós não estamos mais presos em auras. nós não estamos mais presos em corpos. Desde que você está em mim. Realmente e concretamente eu não faço nenhuma diferença entre Cristo, um arconte, ou mais desprezível, sendo no nível do comportamento, e os seres mais simples. Não há diferença, a diferença está na aparência, a diferença está na forma, nas expressões. Não está no que é real. E uma vez que você vive isso uma vez, não há problema. Tudo que você mantém no sofrimento é apenas histórias. Tudo que te mantém na dor, fala o corpóreo, psicológico, em relação aos acontecimentos do mundo, que são, novamente, repito terrivelmente para a pessoa, não para a alegria, já que quanto mais o evento se torna mais forte, você pode ver por si mesmo que o medo ou o amor é a verdade. É a única verdade. Mas foi um conceito de medo ou amor, agora a evidência, ela está em acolher. Mas o acolhimento não significa acolher aquele que te incomoda. É acolher sua essência que você não vê. E isso você não tem necessidade de, porque se você ficar no conhecer, ou ver, você está parado, porque você vê. Ao contrário, quando você vive, absorve a essência, use as palavras que você quiser. Mais uma vez, como a essência, absorva, acolha, são apenas palavras, é uma postura da consciência, que possibilita viver com o inconsciente. É para conscientizar, que realmente, real e concretamente, tudo isso está em você. Você é o mundo. Você é o universo. Não é mais um conceito. Não é mais um ensinamento. É uma experiência. experiência. E isso, você não precisa entender. Porque, mesmo se você entender, eu nunca poderia traduzir o em palavras. Eu posso falar com você sobre poesia, eu posso te fazer grandes frases. Eu posso falar como aba, com frases poéticas. Mas é uma desculpa. É um pretexto, porque agora não precisamos mais disso. E quanto menos você for formatado, pela vida, pelo ensino espiritual, até mesmo o dia de, aos três dimensões, mas você é livre. Nesses momentos tudo se torna fácil. Você viveu um certo momento. Você se lembra de quando estava alegre, apesar de tudo que poderia se manifestar no nível do corpo, e eu vou mais longe, comparado a catarata. Apareceu porque estava envelhecendo, não rejuvenescendo. Não quero dizer que você tenha que colocar sua consciência nisso. Mas para acolher os diagnósticos também. Nada de falso ou real, mas algo que foi feito e se você aceita acolher sem qualquer vontade de querer curar, no seu caso pessoal, e que você realmente os atravessam. Não haverá mais catarata. Não é possível de outra forma. Eu deixei suficientemente verificar em mim. Há bastante irmãos e irmãs ou desconhecidos, que me testemunharam por múltiplas vozes, que não podem deixar margem para dúvidas. Não deve haver. Então, não estou dizendo que é fácil melhorar, porque todos nós temos elementos pessoais, mesmo que sejamos liberados. Todos nós temos momentos de sofrimento. Todos nós temos momentos de dúvida. Mas isso não dura. Não pode durar. não porque você decide pela vontade, mas porque o amor foi vivido, mesmo que por um minuto. Isso é tudo. E quanto mais se desaparece para si mesmo, e quando digo que desaparece para si mesmo ou desaparece para este mundo, não é uma fuga. Não há como negar a vida. É sobrever a ilusão deste mundo e estar vivo. Chama-se ser bem-estar e alegria, e depois da compreensão, que só você, em última análise, e que você está na folha, na criança que morre, em Cristo, em Maria. Nós não precisamos mais de personificações. Por que eu parei de falar sobre Maria de repente? Por que não precisamos mais disso? Como vivemos o evento, não precisamos esperar por Nibirud visível no céu. Nós não precisamos de esperar pela êxtase. Temos a sorte de poder aproveitar, estando nessa ilusão, é inédito. É exatamente o que vivemos de maneira extensível. Eu te lembro que antes havia um santo ou algum místico por século. Agora somos milhões e quando digo milhões, não exagero. Na França não. Mas eu garanto em outros países, e além disso, até os vemos através dos meus amigos brasileiros, ou eles resistirão. Eles estão com raiva, eles vão deixar tudo. Ou eles aceitam e vivem a alegria. Mas eu não me preocupo com pessoas que estão com raiva e que me trata com todos os nomes. Porque depois, eles vão entender. Então eles vão viver também. E mais, como eu disse, quanto mais eles estão em resistência, mais eles se opõem, quanto mais eles estão na contradição, mas isso não me faz nada. Porque eu sei que eles estão tomando elástico que não os trará de volta para mim, mas para si mesmos. Você vê? Ou seja, esse estado não pessoal, mas aquele estado de aba que todo mundo é. O que eles viram através de aba é aquele que se toma por um Deus, o Pai ou o que for eles não entenderam nada. Há apenas uma consciência que se fragmentou até o infinito pela experiência da partícula elementar que se espalhou por toda parte. Mas mesmo essa partícula elementar nunca existiu. Então, quando falamos em descriar é voltar a rebobinar o filme. Não é queimar o filme, queimar o livro. É simplesmente voltar ao ponto de zero. E tudo o que foi criado no possível é sempre acessível. Não deve nenhum quando você vive a alegria. Você não quer explorar nada, nem quaisquer dimensões que seja, até mesmo sua origem estelar. Ou esperar pelo chamado de Maria, ou esperar pela visibilidade de Nibiru. É realmente agora. E a sorte que temos é que temos a chance para aqueles que concordaram em viver entre a vida, mas uma vida de sonho no caos, com ou sem dinheiro, isso não tem relação ao dinheiro, porque é uma atitude interior. É mais eu vejo pessoas que não tem nada e estão felizes. Eu vejo pessoas que não tem nada e estão com medo, eu vejo pessoas que têm tudo, em todos os sentidos das palavras que estão com medo, pessoas que têm tudo e também estão na alegria, não é uma história de ter ou não, é uma história interior. E quanto mais você experimenta isso, quanto mais ele só pode reproduzir, mesmo que haja eventos que são salientes, que colidem com você, qualquer que seja, como com a pedofilia, ou a doença, isso não importa. Não importa, porque é a alegria que faz tudo. E a alegria é apenas o marcador do amor. Porque eu me confio no amor. Há coisas bonitas sobre o amor que descrevem estados vibratórios, mas elas não são felizes. E isso, isso se vê aqui, aqui a cada minuto. Não é em outro lugar, como nas viagens, não é em uma meditação. Porque isso é uma fuga agora. É realmente uma fuga, que foi útil em um determinado momento, é apenas uma fuga de vida. Mais do que tudo está acontecendo aqui. Viva isso. Não acredite em mim especialmente. É inútil acreditar. Viva isso. Aconteça apenas que uma vez e ele aparecerá para você como algo que é insondável e que é apenas a única verdade. Magalim. Um tempo atrás você disse que os últimos serão os primeiros. Isso é ainda válido? Geano Caion. Sim, isso nós os vemos todos os dias. Na maior parte, nem todos, porque a alegria é acessível cada vez mais. Mas você também tem pessoas que não entendem porque elas seguiram desde o começo e vivem todas as vibrações e ainda assim não a alegria. Os primeiros serão os últimos. Incluindo para viver a alegria. Geano Caion. Agora não. A alegria todos vocês experimentaram uma vez ou outra. Ninguém aqui ou em qualquer lugar pode me dizer que não teve uma experiência de alegria nua, mesmo que tenha passado todos esses anos. É impossível. Então os primeiros serão os últimos, é válido para a libertação. Geano Caion. Além disso, também para a libertação, já estamos liberados. mas para a libertação da terra que é livre, no processo de libertação total e não apenas da ascensão da liberação. Novamente os primeiros serão os últimos. Por que? É necessário que as pessoas que transmitem esta alegria para todos aqueles que ainda estão com medo. E você não viveu isso através de lições. Você viveu através de sua presença simples, feliz ou infeliz, nós não nos importamos. estando lá, você ancora essa alegria, mesmo se você não vive isso. Porque você viveu processos vibratórios. Você viveu um ensinamento, o conhecimento que você leva para lá, mesmo que você não viva. Então, quando se trata de vivência, ela está incomodada porque ela não sente. Giano Kayon, a alegria não é um sentir. Às vezes tem uma jubilação interior sem motivo, mas não é permanente. Giano Kayon, é isso, claro, será permanente até que você libere sua pessoa, já que precisamente a iluminação mostra a você, o que você viveu, esse júbilo interior, como você disse, e a pessoa. E você a vê, de qualquer forma, falando sobre isso. Enquanto você queira encontrá-lo, você não o encontrará. porque é uma experiência e, como qualquer experiência, pertence ao passado. Hoje, eu diria hoje, as portas, e a Nael repetiu para mim por meses antes do casamento celestial. Eu tenho batido com Ick e Nuck, aqui e agora, farto dos tempos aqui e agora. Mas agora eu entendo o que isso significa aqui e agora. Aqui e agora. No aqui e agora, não há espaço para a pessoa, não há lugar para uma história, não há lugar para o futuro. E este aqui e agora ele está totalmente ativo. Porque eles são um grande sucesso, isso é legal, mas quando a anomalia primária estava aí, você poderia dizer aqui e agora por dez anos e nada aconteceria. Lá você nem precisa lutar contra sua mente, deixe agir, o seu mental, ele também foi útil. Não lute contra, mesmo quando, há momentos para ter, no cuidado total do pensamento, o mental chega. Ele faz o que ele quer, mas eu continuo o que tenho que fazer. É inevitável quando você está encarnado. Um ser sem mente não pode existir, é impossível. Sim. Mesmo tendo as experiências de alegria, eu não consigo perceber que o outro sou eu. Je Alucayon, é isso que temos que viver. Porque, assim que você se torna consciente na vivência, não nos conceitos, que o outro é você. Acabou. E você precisa só de um ser humano para fazê-las. Você nem precisa fazer todos os seres humanos. Todos os arcontes. Um é o suficiente. Apenas um. Então vamos fazer esta noite. Quando falei em fusão, à noite, não dura horas. Faremos o que fizemos no chat, mas ao vivo, e não faremos isso para todos. Vamos nos concentrar um juntos e você verá. Eu não posso te dizer melhor, nós fizemos no chat sem a presença. Vá lá Selene. O chat para mim significa viver no banho de amor e para tomar consciência de que o outro sou eu. e é possível para todo mundo e vai permitir de viver isso. Geano Kayon basta um ser. Somente um ser. Não há necessidade de ir. Bem, lá eles vão fazer as essências, os planetas, os mundos, os universos. Mas é suficiente de ser um só ser para se conscientizar que você é o outro, qualquer outro. Então é mais fácil pegar seu pior inimigo do que aquele quem você ama, ou mais paradoxalmente. E sim, é fácil com quem você gosta, testemunhas a aceitarem viver isso. Mas o mais verdadeiramente eficaz é com seu pior inimigo, que você considera como seu pior inimigo. Tomei o exemplo na época de Yaldabaoth. Isso funciona. Então, depois disso, é claro que você viveu estados, experiências. Mas a alegria noa não é um estado nenhuma experiência. Isso é o que você é? Então, não vá procurá-lo. É por isso que temos que manifestar essa noção de acolhimento. E hoje, mais do que nunca, acolher o outro não é necessariamente levá-los em seus braços. É como com o que fazemos no chat. Eu não sei quem é, ele é um número, você não tem identidade, não tem esforço, não sabe quem é. E ele vive isso. Vamos em frente. E aconteceu exatamente com as pessoas que chegaram no chat com muita agressividade. Jeano Caiuon, foi com isso que aproveitamos o melhor. Sim, no começo foi um grande frio e depois quando convidamos para o banho, para dançar neste banho, é que houve a transformação e esse sentimento que o outro é você mesmo. Jeano Caiuon, exatamente, e está acontecendo mais e mais espontaneamente. E isso é independente de qualquer conceito espiritual, de toda energia, de qualquer vibração e de qualquer estado de consciência. Porque é a única verdade. Há apenas um, estamos um no outro. Não é só, eu vejo você, como eu disse na época. Somos nós real e concretamente um no outro. e muito mais que isso. Realmente o conjunto de dimensões, todos os universos e você lá. Não há diferença. Mas você não tem que viver todos os universos. Apenas viva com uma pessoa. E eu digo, é inútil pegar o que você gosta, ou ele que é mais fácil. Tome aquele que te incomoda mais, que te faz mais merda e, por essa razão, mesmo aqueles que estão em oposição mesmo, eu dou graças. Claro, eu não necessariamente quero vê-los, mas eu os dirijo pela ação que eles estão fazendo. Porque causa tal oposição, que você não tem solução. No máximo, como são as pessoas que têm energias muito fortes, só tem mesmo que acolher. Então, acolha aquele que te faz mais merda neste mundo, e você vai ver. e essa acolhida é energizante, boa para o chat, porque é um ponto focal coletivamente no planeta. Isto está aberto a todos. Eu não sei te dizer melhor, mas isso não requer compreensão, não requer esforço. Eu quando estou na natureza, sinto o amor dessa natureza, a alegria dessa natureza, e mesmo nessa natureza, que ainda é difícil, sinto as árvores. Eu estava no meio das árvores, quando há um dado momento uma voz me disse, mas nós sempre tivemos esse amor, esse amor sempre esteve aí. Jeano Caiuon, ele sempre esteve aí. Ele nunca se moveu. Somos nós que estamos fora. Aí está, e a voz me disse, você estava muito confinada, e vocês estavam muito confinados nas suas histórias de viver esta ilusão. Jeano Caiuon, mas é bem verdade que foi Bidi que disse, porque tem gente que precisa de conceitos, porque eu que chamei de o jogo eterno. Repeti a frase de Bidi, quando você é aquele jogo eterno, que eu chamei na hora do ponto zero com todos ao redor. Você sabe que é a origem do mundo da manifestação da consciência. E você não pode uma vez que estes são apenas fragmentos de você, e é a verdade estrita, existe apenas uma consciência. Não há que uma. Mas o que me incomodou foi que ele disse que sempre soube. Sim, mas porque é a natureza, talvez, que a natureza tenha sido preservada longe do afastamento da fonte. Quando falo da natureza, é o mundo das plantas e dos elementais. Ela foi no Kayon. É o ser humano que foi confinado, e nós, a criação nunca se moveu, o mundo nunca se moveu. Ele diz isso muito bem, BD, o jogo eterno, todo mundo vai passar. Ele disse, e posso dizer-lhe a mesma coisa, eu nunca passarei. Não eu como pessoa, claro. Mas você não pode saber enquanto não absorver uma essência. Então, a princípio, como você diz, é uma experiência. Mas muito rapidamente, torna-se permanente. Você não pode conter o que está acontecendo em sua vida. Há claro que às vezes, não pode ser nada que me faça, o que você é, sem vir de repente, receber os maiores afrontos. Mas é um jogo. Eu não me deixo enganar pelo jogo. A única diferença é que alguns ainda são enganados pelo jogo e gostam de expressá-los, é bem. Ah mas o amor, ele sempre esteve aí, nunca se mexeu. É a nossa falta de visão que nos impede de ver e que criou separação. Não há mais judeus que árabes. Não há mais inimigos que amigos. Não há mais mundos. O mundo não existe. Isso são jogos. E nós somos anteriores a tudo geux. Eu igual g, nós igual eu em francês. G mais eu igual geux, desta vez eterno. E isso não é um conceito, o que eu expressei lá. É uma experiência vivida. E é uma experiência que é para todos. E repito, aqueles que são, que têm a impressão de não chegar lá ainda. Isso me faz sorrir. Você não pode saber o quanto eu sorrio internamente, consciente e inconsciente, essa impressão de não ter encontrado o que trará de volta, ou mais sortudo na verdade. Porque, quanto mais você se afasta, mais se sente como se estivesse se afastando, quanto mais você gera o que é chamado de que? De um fogo por atrito. Este fogo por fricção que é a mistura do efêmero e da eternidade que está aí. Isso criou um incêndio que cria danos no corpo. Eu vi a tiroide sair, bloquear e subir. Mas isso é ótimo. Porque é isso que vai fazer você ir viver. Mas a vantagem que temos é que quanto mais você vai conscientizar uma única essência, que o outro é você, não em conceito, não em filosofia, mas em vida, mais será verdade. E a partir desse momento você não pode ter a menor dúvida e você não pode de qualquer maneira, mesmo se você quiser duvidar. Isso é impossível. Até mesmo se aqueles que te invejam ou que lhes fazem as críticas as mais violentas ou que querem ungir você, você sabe que eles estão em você. Porque você vive isso. Você vive, então você sabe disso. Você não pode saber sem viver isso. Mesmo que você saiba sem viver, é inútil. E viva, viva uma vez e depois de tudo o resto está feito. E não precisa de você para fazer isso. Ao contrário de todos nós vivíamos com casamento celestial e tudo isso. Ele tinha que trabalhar, sua energia, isso, aquilo, e sinceramente não é uma promessa, é a verdade de toda constância, não pode ser de outra forma. E você sabe que mesmo aquele que está em oposição, qualquer que seja origem, que seja espiritual, que seja familiar, que seja afetivo, que seja conjuntural. Não importa, e precisamente através do que parece estar em conflito, às vezes insolúvel para resolver, que tudo se resolve. Não há outra possibilidade. Quer você goste ou não, para todos que vivem e é inevitável. Não só para quem já viveu, mas para todos. Nós somos apenas uma consciência, um amor. Somos antes de toda a criação. Estamos simplesmente através do sistema de espelhos e da fragmentação da consciência que funcionou muito bem até a terceira dimensão. Mas isso eu já expliquei, era necessário que esta anomalia primária, que permitisse precisamente o retorno. É por isso que Yaldabaoth me faz rir. Porque somos nós. Não há distância. Nós somos tanto o Cristo como Yaldabaoth. Então aqueles que dizem ou não lá lá, eles são, eles se tomam pela unidade, mas eles estão na dualidade e eles nem sequer percebem. Existe apenas uma verdade. E é, claro, enquanto você esteja em uma história, esta verdade aparecerá para você como o diabo. É tão simples assim, e aqueles que estão na alegria e quem a vive. Bem, eles não estão nem aí pelos nomes de que são chamados. Porque vemos que nada muda. Não mudará nada. Eu proponho parar por um quarto de hora antes para se arejar. Tradutor Alberto César Freitas Geano Caiou 3 de setembro de 2018 18